Richelli descendo do carro no bairro da Cabanga? Não, ele não está perdido. Veio pro nosso quadro Jogando em Casa. Pois é, o torcedor contemplado da vez é o Iago. Quer dizer, ele, o irmão, a namorada. Iago é o mais fanático da casa. Não é o cabuloso. Mas assume que de vez em quando é chato. Isso mesmo, é chato. Geralmente quem discute comigo sai perdendo. A família rubro-negra gostou de ver o Richelli balançando as redes contra a Chapecoense. E domingo passado, no gol que garantiu a vitória sobre o Coritiba fora de casa. Será que é o início de uma sequência legal aí? Espero que sim. Espero continuar ajudando meus companheiros dentro de campo a sair com as vitórias. Porque nós possamos fazer um grande trabalho nessa Série A. Uma sequência que quase foi interrompida. Quando o Richelli esteve pertinho de se transferir para o Internacional. Você ficou preocupado com essa possibilidade de ele deixar o Sport? Fiquei, porque não de agora, há muito tempo. Assim que ele chegou, não. Mas depois, depois de um ano de clube, ele passou a fazer jogos muito bons e em certas partidas ele foi decisivo. A diretoria apostou em mim, o Eduardo quis que eu ficasse. Então eu agradeço a todos que me apoiaram desde que eu cheguei aqui. E valeu muito a pena ter ficado. Sim, mas voltando a falar do Iago. Na casa dele tem carteirinha do Sport num canto. No outro, uma máscara, tipo aquela do Jason. Até o cachorro é do Sport. E aí, Richelli, quer visitar esse rubro negro aí também? Não, não, tá com cara de ser bravo. Não vou lá perto não. Cara, mas tu não é Richelli Rottweiler naquela história lá com o Azevedo? Richelli... Richelli Rottweiler. Aqui não é só pra tirar onda, só pra brincar com o Azevedo. Agora aqui é sério, daqui não dá não. Deixa ele ali, né? Deixa ele lá no cantinho dele ou no meu canto. Tá, tudo bem, Richelli. Dessa vez a gente vai aliviar tua barra. Fica só vendo as fotos do computador. Ou encontra um passatempo. Que tal um já conhecido? Videogame na tela. Você deve lembrar que a última vez que o Richelli se aventurou nisso, não se deu muito bem. Levou a pior numa disputa contra o Felipe Azevedo. Só que agora o jogo é futebol, é mais a praia do volante do esporte. Richelli, aqui é mais tranquilo pra você? Fica mais tranquilo e já aproveitar o momento, né? E desafiar o Azevedo mais uma vez, que ele tá me devendo nessa. No MMA ele ganhou, mas no futebol me garanto. É, mas tá na hora do volante ir embora. Então as fotos de despedida... É a tradição do quadro. Aqui não é o torcedor que imita o jogador, que se veste como atleta. Aqui é o contrário. O atleta, o jogador, tem que viver na pele essa emoção de torcer pelo clube. E simbolicamente tem a máscara aí pra o Richelli viver um pouquinho do Jason da ilha. Na concentração, pessoal, vai tirar aquele sarro, né? Normal, normal. Mas tudo que eu faço, se eles querem tirar onda, já tô até sossegado. Tô acostumado já com isso. Agora essa máscara tá custando caro, tá mais valorizada. Tá mais valorizada que o Richelli usando, né? Mas melhor ele dentro de campo ajudando nenhum a ganhar o Brasileiro. Tudo que é bom merece o replay.